Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vindo aqui pra fazer o videozinho da tarde, né? Bater aquele ponto, como vocês já sabem, no live de manhã, no vídeo da tarde, no live da noite. Então daqui a pouco eu tô entrando ao vivo pra gente seguir falando de Atlético, jogar FM, discutir futebol, fazer, enfim, fazer o que tiver que fazer. E a gente vai falar aqui sobre um período, sobre um... vamos englobar quatro jogos, né? Porque o Atlético vai pegar uma sequência agora que vai ser aquela sequência que vai definir o futuro. Vocês já tiveram alguma pessoa na vida que falou assim, isso aqui vai definir seu futuro, se você andou na faculdade, se você passa no emprego. É basicamente o que o Atlético vai enfrentar agora. É uma fase crucial pra saber se o Atlético tem um final de temporada, né? Mais um final de ano agora, que vai até 2021. Tranquilão. Que 2020 foi um ano de transição mesmo, que a gente, depois de dois títulos, precisava reorganizar as coisas, precisava vender jogador. Assumir isso pra si mesmo, porque é uma questão, assim, que a diretoria tenta se enganar, né? A realidade. Planejamento foi uma bosta, os reforços foram uma bosta, o ano do Atlético foi uma bosta. E é isso. E é isso, não tem nenhuma desculpa. Paulo André, péssimo diretor de futebol, erraram nas escolhas de treinadores, erraram na estratégia do jogo. Mas, pra se enganar, pra se enganar, vamos aceitar que eles querem se enganar. Não, beleza, foi um ano de transição pra gente recuperar, pra gente voltar pros trilhos em 2021. A gente precisa passar dessa sequência bem. A gente precisa passar dessa sequência bem. Uma sequência com Braga no time, Botafogo, Vasco, Curitiba, não necessariamente nessa larda, é uma sequência pro Atlético fazer pelo menos, aí, 7 a 9 pontinhos. E eu vou explicar pra vocês, é porque eu acho que o Atlético tem que entrar completamente desesperado nesse jogo. Porque a sequência é mais fácil do campeonato. Pro Atlético, obviamente. Depois ferrou. Depois é São Paulo, depois é Flamengo, depois é Grêmio, depois é... Enfim, é time difícil pra cacete que o Atlético pega. E o nível de competitividade do Atlético contra os times mais difíceis é até razoável. Joga ali, pô, perde só de 1x0 contra o Atlético primeiro, ganha fora do Atlético primeiro, dá um trabalhinho ali pro time ou outro. Mas perde. O Atlético é um dos times que mais perde no campeonato. O Atlético perde mais que o Botafogo no campeonato. Então, a partir do momento, a gente precisa aproveitar nossas oportunidades de pontuar. Porque quantos bonsão a gente não pontua. Quantos lá de baixo a gente já tem uma dificuldade educaciente? Se lembrar no primeiro turno, nessa sequência, empatou contra o Bragantino. Empatou contra o Bragantino. Frango do Santos. Um gol de cobertura do Claudinho, um golaço. Perdeu pro Vasco. Lá em São Januário. Empatou com o Botafogo. Aquele fatídico jogo, mas tava perdendo até o final. E ganhou do Coritiba. Aí sim ganhou do Coritiba. Mas, porra, é pra você olhar essa sequência, coçar o queixo assim, e falar, porra, se tiver os resultados do primeiro turno, ferrou também. O Atlético precisa ser melhor. O Atlético precisa tratar isso como lidou os jogos contra a Rívia. Como lidou os jogos contra o Flamengo. Quando lidou os jogos quando precisava vencer. Sequência de vitórias no primeiro turno. Sequência de vitórias na virada do turno. Porque esse time do Atlético, esse elenco do Atlético, ele tem uma característica que me incomoda muito. Que ele se acomoda muito fácil. Não sei se foi pelos anos de conquista. Não sei se foi pela falta de cobrança interna. Não sei se é por causa do clube ser muito fechado. Enfim, eu não sei o motivo. Eu não sei o motivo. Tem vários líderes lá. Tem gente pra caramba na diretoria. Tem Paulo Miranda. Tem William Tomás. Tem Paulo Tuoli. Tem, porra, Marcio Lara. Tem Petralha. Não era pra rolar esse acúmodo que rola ao Atlético. Vê esses três joguinhos, cara. O time já se comporta de maneira diferente. Sabe? Tá pegando o adversário ali um jogo chato? Tá pegando a trate-reluenciência sábado à noite, oito e meia? Já baixa ali o ritmo. Irmão, eu não gosto de fazer muito vídeo assim não. Porque parece sensacionalista. Mas se é sensacionalista. O Atlético precisa entrar desesperado. Nesses jogos. O Atlético precisa precisar. Precisa fazer esses 12 pontos. Que aí, beleza. Aí, leva o ano tranquilo. Aí, porra, pode botar moleque. Aí, pode fazer... Porra, pode dar chance pra Wellington. Pra Lúcio. Que é a coisa que esses caras gostam. Mas não pode dar chance pra essa zona de conforto. Ah, tá pegando o Curitiba. É o time mais fraco. É o time mais fraco. Botar fogo é o time mais fraco. É o time mais fraco. Mas, irmão, não tem jeito. Não tem jeito. Então a gente tem que ganhar. Não pode se acomodar. Não pode se dar o luxo de perder pênalti. Não pode se dar o luxo de perder chance na cara do gol. Não pode se dar o luxo de falhar. De meter a mão dentro da... A mão na bola dentro da área. Sabe? É uma sequência muito importante. Muito, 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 muito. Eu relutei muito. Pra vocês não falarem que eu sou engenheiro de obra pronta. Eu relutei. Muito absurdos. Loucamente. Pra admitir que o Atlético tem um risco de rebaixamento. Mas eles lutaram muito também pra chegar nessa situação. E vendo aonde o clube chegou, né? E o... Fala assim. Eu sou um idiota. Eu não sei de nada de futebol. E é isso. O clube brigaria por G6. Mas agora, já que tá nessa situação, irmão. Vamos sair, né? Vamos sair dessa situação. Bota como final da vida, cara. A sequência mais importante do Atlético na temporada. Falando sério. Não tô soando. Tô falando muito sério. É uma sequência, assim, que... Porra. É pra se impor fisicamente. É pra se impor tecnicamente. Como eu falei. O Atlético é melhor que vários desses times. É pros caras grandões aparecerem. É pro senhor Nicão botar a bola debaixo do braço e falar. Deixa comigo. É pro senhor Léo Cittadini começar a jogar bola. É pra zaga fechar tudo. É pra Santos continuar pegando pênalti. Sabe? Porque me preocupa. Essa sequência é... É essencial. Esses quatro jogos é... É pra gente ver com o Santinho do lado, sabe? Segurando o terço e rezando. As coisas vão dar certo. As coisas vão dar certo. Porque se não derem, bicho. Vai ser preocupante. Mas já vai ser rebaixado. Dá nem pra imaginar. Dá nem pra imaginar. A gente ainda tem sorte nesse campeonato que Goiás, Botafogo e Vasco estão fazendo uma... Goiás, Botafogo e Curitiba estão fazendo uma força danada. Mas a gente também tá. Não vamos tirar o Atlético dessa briga, não. O Atlético era pra estar muito mais... Bem colocado. Se você for olhar a parte de baixo da tabela, quem não devia estar ali... Acho que... Não sei nem se o Bragantino continua ali, que o Bragantino deu uma reagida. Mas acho que o Atlético é o principal não. Enfim, fiz meu desabafo, fiz meu vídeo. Tem que entrar desesperado. Tem que entrar como se tivesse o jogo da vida. Porque quando o Atlético não entra desesperado, quando o Atlético não entra com a faca do pescoço, os caras não jogam. Esse elenco perde ritmo, esse elenco perde intensidade, esse elenco perde vontade de vencer muito fácil. Esses quatro jogos não permitem você perder esses itens que são tão importantes no campeonato que é tão disputado com o campeonato brasileiro. Ah, o nível tá baixo. Tá baixo, mas a gente também tá no nível abaixo. A gente vai pegar times piores. Eu nunca falo isso. Mas o Atlético tem quase obrigação de vencer. Porque obrigação de vencer é foda, mas tem quase obrigação de vencer. Beleza? Tamo junto, Anácio.